Para colocar proteção na alteração dos parâmetros do controlador, pressione e segure a tecla seta para a esquerda e a tecla P simultaneamente até chegar no ciclo de calibração, no parâmetro pass de password ou senha, insira a senha de acesso de fábrica do equipamento 1111, dê pulsos na tecla P até chegar no parâmetro prot de protection ou proteção, altere o nível de proteção, pressione e segure a tecla seta para a esquerda para voltar para a tela principal.